A Comunidade de Comunidades Queridos amigos e irmãos, estamos sempre refletindo sobre a nova paróquia, a Comunidade de Comunidades. A Igreja, a Comunidade, encontra o seu fundamento, a sua origem, no Espírito Santo. Pelo Espírito Santo, a Comunidade recebe o dom da unidade que permite a comunhão das pessoas com Cristo e entre si. Essa unidade dos seguidores de Jesus Cristo é a comunhão da Igreja, que encontra a sua expressão mais imediata e visível na paróquia. Esta é a última localização da Igreja. Pode-se dizer que a paróquia é a localização última da Igreja que vive nas casas de seus filhos e filhas. Pela paróquia, a Igreja participa do cotidiano das pessoas, das relações sociais e concretiza a experiência do discipulado missionário. A dimensão comunitária é fundamental na Igreja, pois se inspira na própria Santíssima Trindade, a perfeita comunidade de amor. Sem comunidade, não há como viver autenticamente a experiência cristã, pois a Igreja origina-se da Trindade. É estruturada a sua imagem e ruma para a pátria trinitária. A Igreja foi desejada pelo Pai, é criatura do Filho e constantemente é vivificada pela ação do Espírito Santo. Na Trindade, o amor é distinção das pessoas e unidade do mistério. Na Igreja, a diversidade de dons e carismas propõe a unidade do povo de Deus na variedade de dioceses, paróquias, comunidades, que exprimem sua comunhão recíproca. Inspirada na Trindade, a Igreja não pode existir na uniformidade, que anula a riqueza dos dons do Espírito Santo. Como a Trindade, também a comunidade cristã vive no amor, que permite a acolhida e doação que unem as diferenças num só coração. A comunhão e a missão trinitária inspiram a missão da comunidade que nasce da consciência de que muitos vivem sem o amor de Deus. O desejo da Trindade é que todos conheçam e participem deste amor. A comunidade eclesial deve se empenhar na tarefa de anunciar e testemunhar o amor revelado em Jesus Cristo como resultado da compreensão de sua própria identidade. Não há comunidade cristã que não seja missionária. Se ela esquece a missão, deixa de ser cristã. Por isso, a comunidade vive a comunhão na diversidade, aberta para acolher quem se aproxima e possibilitar que muitos participem, isto é, tomem parte da comunidade que se empenha em viver na comunhão com a Trindade. E a igreja se organiza em dioceses, paróquias, comunidades, na busca de viver a comunhão trinitária. A paróquia é uma parte da diocese, uma célula viva. Ela constitui-se na menor parte de sua comunidade mais ampla que a igreja particular. A paróquia não pode ser concebida como independente, mas somente em relação na igreja particular. Dela recebe as orientações pastorais e define sua atividade. A vitalidade da diocese, por sua vez, depende da vitalidade das suas paróquias. E aqui, era bom ver o que é exatamente a paróquia, a palavra paróquia. É a igreja, comunidade de fiéis, integrada por estrangeiros, pelas questões de passagem, ou ainda pelos imigrantes ou peregrinos, sempre indicando que o cristão não está em sua pátria definitiva, que deve se comportar como quem se encontra fora da pátria. A paróquia, deste modo, é como uma estação, onde se vive de forma provisória, pois o cristão é caminheiro. Ele segue o caminho da salvação. O conceito de paróquia está ligado à acolhida daqueles que estão peregrinando. É uma hospedaria que acolhe os viajantes para a pátria celeste. Ela não pode ser morada definitiva, pois distrairia seus hóspedes do final da viagem. Mas ela não pode ser apenas um lugar de passagem, onde os viajantes não criam laços de fraternidade, de amizade, de comunhão, pois perderia, sim, o sentido de existir como casa que prepara aqueles que buscam uma comunhão plena. Por isso, a paróquia é referência, lar, casa. Ao mesmo tempo, podemos dizer, hospedaria, estação para os que caminham guiados pela fé em Jesus Cristo. O Catecismo da Igreja Católica destaca que a paróquia é o lugar onde todos os fiéis podem ser congregados pela celebração dominical da Eucaristia. Ela inicia o povo cristão na expressão ordinária da vida litúrgica, reúne o povo nesta celebração, ensina a doutrina salvífica de Cristo, pratica a caridade do Senhor nas obras boas e fraternas. Por isso, é uma comunidade que persevera na fração do pão, na comunhão fraterna, na caridade e no ensinamento dos apóstolos. Toda paróquia é comunidade cristal baseada nessas quatro colunas. Só assim será missionária e atrairá outros para o seguimento de Jesus Cristo. Podemos também afirmar que a paróquia é uma comunidade de fé, de culto e de caridade, onde se reúnem os fiéis para celebrarem na Eucaristia e prestar o verdadeiro culto a Deus, onde se persevera na doutrina dos apóstolos para alimentar a fé em Jesus Cristo e onde se pratica o amor fraterno com todas as pessoas, expressão da caridade de Cristo pela humanidade. O Catecismo propõe superar a vivência individualista da fé e afirma A paróquia é, portanto, uma comunidade de fiéis, que de alguma maneira torna presente a igreja em um determinado lugar. Geralmente comunidade significa ter algo em comum. Formam comunidades aqueles que têm em comum ou compartilham o que têm e o que são. Por isso é importante delimitar o que se entende por comunidade eclesial. Podemos dizer que a palavra comunidade teologicamente significa a união íntima ou a comunhão das pessoas entre si e delas com Deus Trindade. Essa comunhão se realiza fundamentalmente pelo batismo e pela Eucaristia. Assim, a comunidade participa da vida divina na partilha de vida fraterna ao comungar na mesma mesa, ao professar a mesma fé recebida dos apóstolos, ao testemunhar a caridade que revela o amor salvífico de Deus para a humanidade. A paróquia entendida como comunidade é o local onde se ouve a convocação feita por Deus em Cristo para que todos sejam um e vivam como irmãos. É a igreja que está onde as pessoas se encontram, independentemente dos vínculos de território, de moradia ou de pertença geográfica. É a casa, a comunidade, onde as pessoas se encontram. O chamado é para todos. É vocação para todos formarem a grande família de Deus, a família dos que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém.